Agora tem uma do Squash aí do Marcelo, que a gente vai mostrar. Vai ter uma... Ah, legal. Essa foto aí, ela mostra dois referências no Squash brasileiro, né? Esse que tá no meio aí é o Eduardo Magalhães, é treinador, ele sim com foco em competição. Já foi treinador da seleção brasileira. E ele vem com frequência aqui pra Nogueira, pro nosso clube, pra ensinar a parte mais específica ali, a parte mais técnica, né? Então, se eu tenho o lado mais de uma forma global, na saúde, no bem-estar, focando bastante na parte física, ele é mais estrito na parte técnica, efetivamente no fino do Squash, como eu costumo dizer. E ao lado dele, uma outra referência aí no Squash profissional feminino, é a número um do Brasil, Juliana Pereira, de São Paulo. Ela teve aqui, essa foto é lá no nosso clube, ela veio no torneio ano passado. Ano passado a gente fez o primeiro, o Carbo Grafite Squash Open. Esse ano, em setembro, 14, 15 de setembro, vai ter o segundo Carbo Grafite Squash Open. Estão todos convidados, evento gratuito, aberto, os melhores do Brasil vêm. Então, é uma oportunidade... De 19 a 22, não é isso? É, 19 a 22, desculpa. É, que eu ia te perguntar. É porque a gente teve que alterar a data em função de um outro torneio. Você tá com a data certa. Tá certa, 19 a 22 de setembro? E, mas de qualquer forma, eu sugiro que todos acompanhem as redes sociais, redes sociais do clube, o meu Facebook, a Beleira Squash, que aí a gente tem todas as informações atualizadas, a gente tá já no planejamento, é um evento grande, né, a gente traz pessoas de fora, a gente faz uma confraternização, um show de confraternização, então é bem importante as pessoas participarem, irem lá assistir e prestigiar o esporte. Quem sabe ali, né, é uma sementinha pra ver, porque ali são pessoas de todos os níveis, né, a gente vê os melhores do Brasil, mas vê também iniciantes. E dali é uma sementinha pra pessoa começar a praticar e promover a saúde, como a gente tá ressaltando aqui bastante. Agora, vai adiantar também que você é membro da federação, não é isso? Isso, isso, tudo que a gente tem feito, né, esse torneio, ele é um torneio chancelado, ele faz parte do cronograma da federação, é uma das etapas oficiais da federação. Eu sou membro da federação, inclusive sou representante da região serrana, a gente interage com o Teresópolis, com o Friburgo, que também tem o Squash lá, o pessoal de lá vem pra cá com alguma frequência. Então, a federação é importante porque ela dá essa credibilidade oficial, o nosso clube, ele é afiliado à federação. Então, isso é importante, né? Bato, isso.